O meta desse mês é ser o deck mais incêndo que eu tenho ainda mais ganho Contra a druida, ai é, é mesmo Verdade Meus viewers me instigam a ser tóxica Não sou eu, Yogi, não sou eu, são eles Eu tenho provas, olha o meu chat Aqui tá 15 graus, com sensação de 12 Meu Deus Yogi te ilumine, Kia Neptulon, fique dentro do deck Eu exijo Cara, pior que eu acho que eu vou pegar essa moeda É um relo druid A dúvida aqui é entre carcereiro e escamas Mas eu acho que é escamas Se bem que, se eu fizer um super bode e conseguir dar carcereiro Porque acho que escamas, na verdade, não faz tanta diferença Capaz que seja o carcereiro Mas talvez não, vamos ver Como tá o Facundo e a Margarita Facundo tá bem, tá descansando um pouco A gente acordou cedinho pra ir no mercado hoje A Margarita tá... Tá bem Só que amanhã a gente, a gente não, né O Facundo vai levar ela no veterinário Porque... Eita, russinho Muitíssimas gracias por esta raid Sejam muy bienvenidos O que mais que eu faço é isso Olá, Anto Tudo bem? Então amanhã ele vai levar a Margarita no veterinário Porque... Ela apareceu com um buraquinho assim na cabeça A gente não sabe se foi o Pelanca Ou se ela sempre teve E a gente que nunca reparou, sabe? Não é a orelha Tipo, a orelha tá lá O buraquinho da orelha assim Vamos demorar este mundo Tipo, assim Ela tá tipo com um machucadiquinho assim, sabe? Muito bem, Neptulon Que homem Acho que tem que ser numa... Num... Esse, né Fiquei... Muito que bem É, então O Pelanca, ele... Agora ele fica... Agora que ela tá ativa Porque ela ficou hibernando Um tempão, né? Daí, agora que ela tá ativa Ele fica... Ele fica... Ele fica atrás dela o dia inteiro Vocês acreditam? Nossa... Como funciona isso? Tipo, eu posso atacar aqui E depois de cara que vai tudo cara? É, né? Tá, e qual que vai ser o resto da play? Aqui, acho que não tem nada que eu queira fazer, né? Aqui, acho que não tem nada que eu queira fazer, né? Poderia ser a Vivar, mas vou pegar o crescimento Uma Silvaninha Silvanica Não tem Tenho certeza disso Bastante dano, né? Então, daí... Daí, tipo, a gente já tava pra levar ela no veterinário, né? A tartaruga já fazia um tempo Daí, agora surgiu esse buraquinho E a gente... Acho que tá na hora mesmo Daí, a gente vai levar pra ver Também pra confirmar que seja Um macho Porque a gente acha que é macho Mas a gente não tem tanta 100% de certeza disso, né? Igual quando eu cria vários metrolons É isso Eu vou botar aqui Acho que eu vou... Botar assim Mas eu não vou... Mas faz que, na verdade, eu... Eu bufe aqui Tem mais essa gente É, então Aí o Facundo vai levar ela amanhã Hoje eu levei o Pelanca no veterinário Eu olhei pra trás E ele tá aqui no caso Eu levei ele no veterinário Porque a gente vai castrar ele, né? É... Mês que vem Quer dizer, esse mês Só que... A gente queria... A gente queria não, né? Falaram que ele tem que fazer Uns exames antes Daí a gente foi Daí a gente foi Levou ele pra fazer os exames Antes Tadinho Eles tem que furar a orelhinha dele Eu fiquei com uma dó Porque ele deu um miado Que ele nunca tinha dado antes Ele fez... Tadinho Né, meu amor, hein? Fala, foi E aí a orelhinha dele ficou sangrando E aí toda vez que você passava a mão assim na orelha dele Ele miava um miado feio, sabe? Ai, de dor Ai, cortou meu coração Não consegui nem ver ela furar a orelha dele Se é tipo aqui Que nem a vacina Quando é nenenzinho Que é tipo no corinho aqui do pescocinho De raiva Essas coisas eu consigo Olhar Mas na orelha Ai, que dor, gente Eu não consegui olhar, não Ai, outro druida Que inferno Ai, outro druida Ah, é bom! Hehehe Hehehe Tukidukidu Vai tirar, vai apanhar Brau! Como ela chama? Folhão Mascarado É ele? Entendi E aí, solto? Boa tarde Eu não vou fazer, vou deixar pra caso eu preciso de uma resposta Poderia fazer pra procurar outra essência, na verdade É sim Uma das minhas artes preferidas, linda demais, né? Ai gente, eu vou lançar a Braben Vou mostrar pra vocês, mas eu comprei orelhinhas de elfo Ou do que vocês querem que seja E eu vou fazer um cos pobre Um cos pobre porque eu vou fazer, tipo, o busto, né? A foto de liadrim, sabe? Agora que eu tenho muitos cabelos Pra quem não sabe, eu coloquei extensões no meu cabelo Porque eu tinha meia dúzia de fios, né? E aí eu vou lançar 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 Para 60 pessoas Vai Ou tenta fazer Não sei se a gente vai ter Tearycraft Mas quem sabe eu não consigo lançar Para o Tearycraft Vai tomar ali 9 todo turno Dá-lhe que dá-lhe, hein? Só não posso comprar o outro Porque é o único lacaio que eu tenho no deck Spoiler é o Ed Que Ed Que que rolou? Que que foi esse? Ah, por causa disso Ah Olha, honestamente 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 Ai Aconteceu Aconteceu Aconteceu, amigos O que não poderia acontecer Oh, que festa adorável Acabou a festa Dezenove Nunca duvidei É Easy Me carregou Essas nenenzinhas Aqui Carregou Tchau 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 Tchau